Esse engenheiro aí, ele fala muito, muito fácil E o Hamilton parou pra julgar Ele vem dando uma pressão nos concorrentes Vem ditando o ritmo Parece uma de novo esse aí É, parece uma de novo E eu, o Hamilton Agora a senhora É uma grande emoção no seu final Sinal verde Lá vem Hamilton Subindo nos boxes Verso é o segundo Pega o único Ah! Vai, vai, vai Faz as dozes, a turma Fecha a cor na canal A gente vai fazer o destaque em tempo de aposição do mundo. O lugar originário, mas a gente vai pra cima do balde. Primeiro pelo posição, aliás, o Jérgio é o guardo, o Jérgio é o guardo. O Jérgio é o guardo, o Jérgio é o guardo, o Jérgio é o guardo. Pela posição, o Jérgio é o guardo, o Jérgio é o guardo. O Jérgio é o guardo, o Jérgio é o guardo. O Jérgio é o guardo, o Jérgio é o guardo, o Jérgio é o guardo, o Jérgio é o guardo. Vai ser a Vila do Jérgio, inclusive, e agora com os outros também. Como eu falei, ele tá de pneu macia, pneu médio, todo mundo de pneu macia. Vai ser bastante complicado a vida de Lijon.